Oi, eu sou o Alex e hoje eu vou fazer pra vocês um tutorial bastante requisitado aqui no canal que é como alisar o cabelo e de quebra eu também vou ensinar vocês como eu hidrato o cabelo. Eu comprei essa Rolly recentemente e ela veio com o cabelo bem ressecado e maltratadinho e não só isso, ele também veio bastante oleoso. Pra tirar a oleosidade dele, eu usei aquela minha técnica que eu já ensinei pra vocês usando o removedor doméstico que tirou toda a cola do cabelo dela. E a Justine também tá aqui porque ela tá precisando de uma hidratação. Eu fiz cachos nela na época, eu comprei a boneca e agora eu quero refazer eles pra eles ficarem melhorzinhos agora que eu já aprimorei algumas técnicas de cabelo. Então eu vou fazer nas duas e vocês vão ver como vai dar outra cara pra elas. Bom, então o primeiro passo que eu vou fazer com elas é a hidratação antes de seguir pro alisamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer com elas é lavar os cabelos e lembrando que eu já fiz com elas a técnica de tirar toda a oleosidade. A da Justine eu acabei de fazer, então o cabelo dela tá bem danificadinho ainda. Porque eu não passei nela o condicionador como eu ensinei lá naquele tutorial. Se você for fazer essa hidratação que é mais potente, mais intensa, aí vocês não precisam. Mas também vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, uma hidratação é sempre boa. Já molhei a Justine e agora eu vou molhar a Rolly. Só pra realmente assim, ter uma base molhada no cabelo delas. Agora segurando o cabelo da boneca assim, você vai pegar algum condicionador ou creme hidratante. Daí eu vou aplicar um pouquinho no cabelo dela. A Rolly pede um pouquinho mais, já que ela tem esse cabelo enorme. E eu vou massagear o cabelo inteiro. Assim, não é nada muito impossível, nem nada assim que vocês já não possam ter imaginado sozinhos em casa mesmo. Mas é uma coisa que faz diferença depois. O cabelo fica bastante macio e bastante cheiroso. Eu gosto muito. Então você vai passando por todos os fios, alisando. E eu vou enrolar o cabelo dela assim. Só pra deixar ele reservado assim, quietinho, concentradinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa na Justine. Aqui vocês viram que eu coloquei um pouquinho menos de creme. E vou espalhar bastante no cabelo dela. Pronto. Agora eu vou enrolar aqui no cabelo dela também. Isso aqui é só um frufru, gente. Isso aqui não é necessário não, tá? Eu só gosto de deixar assim. E vou reservar elas. Deixar elas hidratando o cabelo. Durante um tempinho, no máximo uns 10 minutos. E daqui a pouco volto pra enxaguar. Pronto. Ela já ficou descansando. Passou um tempinho. Agora eu vou enxaguar ela. Vocês vão ver que realmente é super simples. Não tem nenhum truque. Mas isso dá uma ajudada e tanto na hidratação do cabelo delas. Tem vezes que a ponta tá muito ressecada. Mas isso dá uma ajudada no cabelo. Deixa o balanço e o brilho do cabelo assim, bem mais fluido. E você vai massageando pra tirar todo o creme. E vou pra Justine. E é muito legal porque nessa hora que você já tá enxagando, você já consegue ver a diferença na textura do cabelo. Bom, então agora que a gente já hidratou, vocês viram que realmente foi uma coisa bem rápida, mas que dá um resultado que eu gosto bastante. Porque dá um brilho diferente pra boneca. Então agora a gente vai finalmente alisar o cabelo com o processo de boil wash. Eu esquentei essa água no fogão. Vocês podem esquentar também no micro-ondas, se vocês quiserem. É importante não deixar ela ferver até o final. Ela tem que assim, só dar umas bolinhas e aí você já tira. Porque se tiver muito quente, isso pode danificar o cabelo da boneca. Então agora eu vou começar pela Justine. O que você vai fazer é mergulhar o cabelo da boneca na água quente. E esperar um tempo. Não muito tempo. Assim, uns 10 segundos. Fazendo um joguinho aqui com o cabelo dela. Só pra realmente dar uma esquentada na fibra. E quando você puxar o cabelo, você vem com um pente. Você pode usar a escovinha de Ever After High, mas ela é mais espaçada. Então eu gosto de usar esse pente fino aqui. Porque ele pega bastante. E aí você vai... Penteando o cabelo que tá recém tirado dessa água. Como a gente acabou de lavar o cabelo, ele pode estar um pouquinho embaraçado. Então também tem que ser delicado com isso. Uma coisa que eu sempre faço é segurar a cabeça desse jeito. Pra não ter nenhum problema de quebrar o pescoço. Nenhuma boneca minha nunca quebrou o pescoço. Mas eu já tive alguns amigos que com um pouquinho de esforço a cabeça já quebrou. E a gente não quer isso, né? Então eu vou mergulhar aqui de novo. Pentear. E você vai fazendo isso até alisar todo o cabelo da boneca. Pra deixar o cabelo dela bem retinho. Uma coisa interessante de notar é que a Justine não tem o cabelo liso. Ela tem o cabelo que é pra ser cacheado. Ele vem ondulado na caixa. Mas eu quero cachear ele depois. Então aqui no caso dela, eu não tô pretendendo deixar ele perfeitamente liso. Eu só quero alisar ele o suficiente pra auxiliar no cachamento que eu vou fazer nele depois. Então não precisa de muita coisa. Bom, então você vai penteando o cabelo dela inteiro. Aqui eu já dei uma penteadinha melhor. E é bom sempre dar atenção pra hairline dela. A linha do cabelo. Porque toda boneca vem com isso. Ou é aqui no meio ou é nas laterais. E se você perde isso aqui, cagou. Você tem que pentear pra você manter essa hairline dela intacta, perfeitinha, com o cabelo bem separadinho. Penteou, vou separar ela pra fazer agora na Rolly. Agora com a Rolly eu vou fazer a mesma coisa. E a única diferença é que com a Rolly eu vou fazer esse boy wash com um pouquinho mais de afinco. Porque ela tem o cabelo um pouco mais liso do que a Justine, né? O cabelo da Rolly é pra ser ondulado. Então ele tem que ficar um pouquinho mais liso. Lembrando, vá mergulhando o cabelo. E penteando. Gente, uma coisa que eu digo pra vocês é... A experiência de se fazer isso sozinho, e não importando com o ângulo, é completamente diferente de fazer pra câmera. Então, eu tô dizendo pra vocês que quando eu faço sozinho, eu tenho um pouquinho mais de cuidado, tá? Acredita. Mas ó, com a Rolly você faz a mesma coisa. Separa aqui certinho na hairline dela. Pra não se perder. E vai penteando. Se você for fazer isso pra uma boneca que realmente precisa de um cabelo bem liso, como por exemplo a Franky ou a Cerise, ele já vai vir naturalmente um pouco mais liso, então vai ser mais fácil pra alisar ele. Mas não tem segredo. É só ir penteando, porque a água quente vai dando uma amolecida na fibra, e vai deixando ela ficar naquele formato exato de liso. Bom, então eu já penteei o cabelo dela inteiro, ele tá aqui retinho, com a hairline feita, perfeitinha. Então agora eu vou voltar com ela pro suporte. E agora vem uma parte muito interessante de ser feita, que é essa água que você utilizou pra fazer o boy wash. Você vai pegar e vai jogar em cima das cabeças delas, pra deixar o cabelo bem plano na cabeça. Com muito cuidado, porque a água vai tá quente. Vocês vão pegar... e jogar. De preferência dentro da pia. Eu tô fazendo fora da pia, porque gente, tudo pela audiência, né? Mas você joga pra reaproveitar essa água. Reaproveita em trás, porque ela vai pro ralo, mas vocês entenderam. E assim vocês vão deixar elas até que elas finalmente sequem. Se vocês precisarem fazer os cachos ou as ondas nelas, então você já daqui pode prosseguir pra esse processo. Mas se você quiser só alisar, assim já tá ótimo. Então é só esperar secar, que ela já vai tá perfeita. Então eu vou mostrar agora pra vocês como vai ficar o resultado. Bom, e aqui estão elas com o cabelo já seco. Hoje é o dia seguinte. Por sorte que na minha cidade tá fazendo um calorzinho. Então elas secaram super rápido. Ontem à noite mesmo, elas já estavam secas. Então agora vai dar pra gente ver como ficou o resultado. Vou começar aqui pela Holly, que é quem tem o cabelo mais liso mesmo. Vocês veem o movimento dele, como ele tá completamente soltinho. O cabelo bate assim mesmo. Aqui dá pra ver como ele ficou por trás. Vocês veem que realmente tá muito lisinho. Tá muito macio, inclusive. A hidratação, gente, faz muita diferença. Porque ele tá extremamente macio. Eu juro pra vocês, o toque fica outra coisa depois que você faz esse processo de hidratação. Que é tão simples, mas que ajuda bastante. Agora que o cabelo dela já tá assim, lisinho. Ele tá pronto pra receber a ondulação que eu vou fazer nele. E vocês vão ver no vídeo que vai sair no canal aí bem em breve. E agora vamos ver a Justine. Que fica com um resultado diferente justamente porque Ela é uma boneca que já vem com o cabelo cacheado. É muito difícil você tornar um cabelo que é pra ser cacheado num liso completamente retinho. Porque o cabelo já veio naquele formato de fábrica. Então, assim, mesmo toda a água quente do mundo, às vezes, não consegue chegar num resultado perfeito. Mas como eu vou cachear o cabelo dela, isso pra mim não é importante. Eu só precisaria deixar ele retinho pra ele ficar certinho. Pra as ondas pegarem direito, pros cachos pegarem certinhos, né? Então, assim, pra mim já tá ótimo. Então, se a boneca de vocês vem com o cabelo que é pra realmente ser liso. Ele vai alisar muito fácil. Ele vai ficar parecido com o da Holly mesmo. E olha que o da Holly ainda vem um pouco ondulado. Então, ainda assim, ele não mostra exatamente como fica. Um cabelo que vem totalmente liso vai ficar realmente liso, liso, liso. Bom, então, desse tutorial basicamente foi isso. Eu espero que ajude vocês. Algumas pessoas me pediam pra mostrar. E assim, é aquela coisa. Aqui no YouTube tá lotado de vídeos ensinando a fazer esses processos com o cabelo delas. Mas cada um tem o seu jeito. Então, é legal compartilhar essa experiência pras pessoas entenderem como é o processo de cada um, né? E como eu disse, eu espero que realmente ajude vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like aqui no vídeo pra mim. E se inscrevam no canal caso vocês sejam novos por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.